Música Olha, você tá mandando e-mail pra gente reclamando da emícia do quiabo? Olha só isso, então é isso Além disso, eu passei toda tarde Estudando pro vestibular Tá demais isso, tá demais isso? O quiabo, toma jeito, amigão Meu Deus do céu, que coisa horrorosa Grande cascavelete Eu queria pedir desculpa aí pelo quiabo, viu, por essa coisa aí Que que é essa? Grande cascavelete, esses mártires do rock'n'roll, rapaz Isso aí, mártires do rock'n'roll Vamos ver o primeiro e-mail que nos chega nesse dia de hoje, se o senhor me permite, senhor quiabo? Lógico, mas manda bala aí Vamos logo ler o primeiro e-mail que nos chega aqui Olha esse e-mail, olha que safadeza, olha que sexual Ó, te acho, Marcelo, Marcelo, te acho um charme E te pegaria fácil Beijo, manda um beijo pra mim, Gabriel Que porra é essa? Que merda é essa? Ih, rapaz O que é isso aqui? Hein, ô, quem que separou esse e-mail aqui? O que que é isso aqui? Que é? Esse foi a galera da produção aí, te sacaneando aí Hein? Quem caiu aqui, ó, a dama preta Por quê? Sei lá Caiu Né? Olha aí, ô, Gabriel, um beijo pra você, viu? Te pegaria fácil se eu fosse viado Outro e-mail Diego Paiva Olá Gosto muito desse seu programa, muito bom Mas o que? Apoio tá cada vez mais gordo Eu não acho O que é? O que é essa? Toma em forma aqui, rapaz O que é essa? Tomando uma fentamina Cara, tá na hora de fazer um programa e falar apenas sobre música gaúcha e Tchê Music É música boa, hein? Só top se tiver mais um e-mail pedindo Tchê Music Ah, grande Tchê Music O que não vai acontecer Vamos ver o próximo e-mail Celso Almeida, de Porto Alegre Boa noite, grande Marcelo Grande abraço pra ti, índio velho Falo da capital dos gaúchos, Porto Alegre E aproveito pra te dizer que a galderiada por aqui te admira Fiquei sabendo da tua existência vivente por um colega Aproveito pra te sugerir as nossas músicas galderias Que são bem interessantes de se estudar Algumas bem tradicionais, como Céu, Sol, Sul E outras muito loucas, como por exemplo Corpo Esguapelado Esgualepado Mina do Rio de Janeiro E tem ainda o maior clássico do mundo Nosso Grenal Grande abraço Tchê Bagual Nas ancas por trás E continua desse jeito que tá Tri Nossa senhora, que coisa louca Que meio e meio mais longo da história Olha, depois desse meio aqui Super trilhas que eu não entendi Vamos tocar a Tchê Music Porque promessa é divina Não é, cara? Mas qual seria o tema dessa Tchê Music Na sua opinião? Ah, rapaz Não, você não diga nada Vamos dar uma oportunidade a você Ivan Nosso câmera Ivan, diga em alto e bom som Um tema pra essa música Alegria Alegria Você vê que realmente o Ivan Bom, vai lá Isso é Tchê Music? Aonde que essa porra é Tchê Music? Ué, não é Tchê Music? É Serba? Tá, tenta de novo É uma batida diferente Vai, macho Batida de macho Não tinha essa mão de emo, não É mão de macho Macho, macho Oi, todo dia Oi, todo dia Eu bato o pé Eu bato com alegria Oi, todo dia Oi, todo dia Eu bato o pé Bato cheio de alegria Ô, quiabo Quando eu digo Toca a música Tchê Ele toca emo Ô, quiabo Assim como tu faz Assim fico nervoso Eu todo tremo Não, não Fazer a música Sob alegria Brum demais Porque o Ivan Como você sabe A lente dele Fica ali por trás Então alegria Alegre eu tô para tu Câmera o Ivan Ele dá o abraço a torcer Alegria para mim Alegria para tu O Ivan dá o abraço a torcer Vai, chega Oi, quiabo Bacana Aí o Tchê Music Quer dizer, quase Tchê Music Tchê Music Tchê Bate Assim Tchê Music Não é? Tchê Music, né? Galera aí de Porto Alegre Que fala assim Bate Barbaridade, mas Porto Alegre tem Várias coisas Tchê Bagual Agora pra ver Depois vamos soltar um trechinho do Mano Lima Pra gente aprender o que é Vamos ver Vamos lá O Agaúcho tem uma coisa muito interessante Que é o tal do chimarrão, né? Porque Tu vê, o negócio é amargo É meio amargo É meio quente É tipo um mate ruim E nego adora esse troço, né? Pois é O negócio ruim Ah, meu Deus O gaúcho leva chimarrão pra praia O gaúcho leva chimarrão pra assalto Ah, tô assalto Assalto, Baguala Pera aí Tô querendo chimarrão? Tá servido? Daí, Baguala Passa o chimarrão, Baguala Pera aí, comeu Só um minutinho Ah, vou te matar Pera aí Vou te matar Se tu não passar, Baguala Tô com fome Quero comer logo Minha lá, minuta Temos todo aqui também Que é um vocabulário gaúcho É verdade, rapaz Verdade, tche Olha Abichornado Tu sabe que tu é um cara Abichornado Que que é essa? Tu tá me tirando, rapaz? Que é essa? Abichornado é um cara triste, né? É um cara triste E a lapucha? Ah, essa é boa, rapaz A lapucha Uma coisa admirável Que espanta Ah, lapucha, não é? E a porreado? Bixeira Bidê Bidê aqui é outra coisa Mesinha de cabeceira Cuiudo Tu é cuiudo Que que é isso? Não, mas isso Eu sou cuiudo Cuiudo é cabra macho Ah, então eu sou isso, senhor Quem é que você é? Eu sou cuiudo Quem é que você é? Eu sou cuiudo Quiabo é cuiudo É isso que nós costumamos dizer E é engraçado Tem uma coisa no Brasil assim Que embaixo de São Paulo É tudo gaúcho Já percebeu isso? Paranaense é gaúcho Catarinense é gaúcho E o gaúcho é uruguaio, né? Porque você vê que rola Todo mundo Galera não sabe de nada Vou perguntar pra você Que tá em casa o seguinte Por que é que as mulheres gaúchas São tão lindas? Hum? Não são as gaúchas São as brasileiras São as melhores do Brasil Bom, acho que é uma controvérsia aí, né? As mulheres mais bonitas do Brasil São as mineiras, sabe? Ah, junto com os cariocas Lá tem muita mulher Então a probabilidade De ter mulher bonita Deve ser muito Pô, eu não acho não Eu acho que as cariocas Têm seu valor também Sinceramente Eu não entendo muito bem De mulher gaúcha não Porque deve ser por causa Da de sua indensa, né? Italiana Porque elas são as louras Mais gatas do Brasil inteiro Eu acho que elas são bem mais bonitas mesmo Não, mas eu não acho as mulheres gaúchas Mais bonitas Você acha tão bonitas Quanto as cariocas, paulista? Eu não concordo com isso, né? Eu acho que as cariocas São muito mais bonitas Não, não As gaúchas ganham Não são muito bonitas As gaúchas Com certeza Explicações aí plausíveis, né? É verdade Mas eu acho que mulher bonita Tem todo lugar, viu? Tem todo lugar Eu também acho Isso é uma coisa incrível Agora, temos um e-mail aqui Interessantíssimo Veja Veja que observação Perspicaz Da Gabriela Tavares De Porto Alegre Marcelo, já reparou Que a Tite do Podsex É o quiabo da Kika? Que 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 é essa? A pessoa fica rotulando As pessoas Que é essa? Vamos fazer aqui O nosso Podsex, né? Quiabo Vamos perguntar aqui Pro nosso Camerê de Milson Tu é gaúcho, né? De Milson De nascença Qual o tema do Podsex? Qual a sua dúvida sexual? Sua maior dúvida sexual Qual seria? Eu sou expert já Você já é expert? Não, mas todo mundo tem uma dúvida Então você, meu querido Ivan Qual a sua dúvida sexual? A minha dúvida é se o fio terra machuca Se o fio terra machuca Vamos ver Se o fio terra machuca Você é a Tite Eu nunca fiz É, eu nunca fiz o fio terra, viu? E eu acho que ele não machuca não, viu? Olha, eu acho que dependendo assim Da grossura do dedo, tá? Tu pode fazer o fio terra À vontade, tá? Que ele não machuca E depende assim também do clima, né Tite? É verdade Eu concordo com tudo que você tá falando aí, viu? Depende do clima, né? Porque, bah, vai Que daí tu tá com o dedo seco E o cara tá assim, tipo, tenso Na rua Aí tu vai, bah Dá uma dedada nele Machucar, né, quiabo? Pode, porque você vai ficar Metendo o dedo nos outros Na meio da rua Que absurdo isso, amor Por exemplo O que eu vou te fazer agora, né? É um tanto brusco, olha É um tanto brusco Assim não pode ser, né? Mas daí se tu botar, de repente Um lubrificante, alguma coisa Se tu avisa, né? De repente tem um clima, né? Bah, que safadeza Bom, vamos, é, pro intervalo Enquanto eu lavo o dedo Daqui a pouco a gente tá de volta aqui Até mais O que que é? Que é o que foi, rapaz O que é que foi? Desarma não, desarma não Desaô, meu irmão Qual é a tua? É